em Sorocaba agora é cinco e cinquenta e seis aqui no Jornal das Cinco Destaque de André Fasano. O programa Sorocaba Espacial teve suas inscrições prorrogadas para estudantes e professores que queiram participar da edição em dois mil e vinte e para falar sobre este assunto estamos na ponta da linha com a professora Verônica Trevisoli ela que é uma das criadoras deste projeto. Professora, muito obrigado mais uma vez por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Eu que agradeço André, você e toda a sua equipe. Em primeiro lugar professor, eu gostaria que você lembrasse o que é exatamente esse programa Sorocaba Espacial, né? Então, o programa Sorocaba Espacial é uma oportunidade eh que a gente tá dando pra alunos de escolas públicas e particulares desde o Fundamental dois até o ensino universitário de ter a oportunidade de mandar algum experimento para o espaço. Então o que que vai acontecer nos dia treze do doze, treze de dezembro, nós vamos lançar um balão atmosférico com alguns experimentos até a estratosfera. Esse balão deve atingir uma altura de trinta mil metros, né? E depois ele estoura, cai e a gente recupera essa carga útil e a partir dos dados e das informações que os alunos pretendem estudar, eles conseguem fazer aí a pesquisa deles. E como surgiu a ideia de criar o programa Sorocaba Espacial e também os objetivos que ele tem? Então, o ano passado, eu junto com o professor César, nós fizemos o lançamento de um balão com a com experimentos de escola, parte de uma escola pública que a gente orientou os alunos, né? E como foi bem legal, os alunos estavam super engajados e super empolgados com essa ideia, nós pensamos por que não oportunizar os demais alunos? Então, surgiu aí e a nossa intenção é realizar isso anualmente. E os objetivos são, né? Mostrar para o aluno que a ciência está mais próximo dele do que ele imagina. Então, através de atividades e desenvolvimento de experimentos, a gente consegue aproximar as diversas matérias que a gente estuda na escola com algo prático. E quando a gente fala de espaço, da parte de astronomia, isso atrai, a gente percebe que é uma temática que atrai muitos alunos. E quando eles participam da construção desses projetos, desses experimentos, eles trabalham em grupo, eles aprendem além das disciplinas normais que se estuda na escola, eles vão desenvolver o ardo que a gente chama que é o sócio emocional. Então, eles aprendem a trabalhar em equipe, eles desenvolvem um raciocínio lógico, eles passam a aprender a resolver problemas complexos, porque eu acredito que você sabe, né? Quando a gente desenvolve um projeto, dificilmente dá tudo certinho na primeira vez que a gente faz. Então, problemas aparecem no meio do caminho e as crianças têm a oportunidade de aprender a resolver isso e trabalhar todo esse lado emocional deles. E como está o desenvolvimento desse programa durante esse período de pandemia, hein, professora? Então, o que acontece? As inscrições estão abertas, só que aí cada professor orientador orienta o seu grupo, né? Isso é extremamente possível fazer de forma online. Eu e o professor César, nós não estamos orientando ninguém, porque geraria um conflito de interesses aí. Então, a gente dá alguma orientação para a professora, a gente está tirando dúvidas só de professores. Mas cada professor está se organizando da melhor forma, ou da forma que é possível hoje, para desenvolver esse projeto. Porque o que que acontece, André? Essa primeira etapa, eles vão ter que apresentar um projeto por escrito, né? E a partir do momento que eles apresentarem esse projeto por escrito, quando acabar as inscrições, esses projetos vão passar por um comitê avaliador, né? Composto, inclusive de um engenheiro do INC, de professor da, professor da UFSCar aqui de Sorocaba, pessoal do IAB. Então, eles vão analisar os projetos e vão decidir quais cinco terão a oportunidade de ser lançado esse ano com a gente. Aí, sim, começa o desenvolvimento propriamente do experimento físico. Não, aí o pessoal tem tem um prazo até dezembro pra entregar entregar isso pra nós, né? Quem foi selecionado, quem desenvolveu o projeto, eles têm até dezembro pra concluir a parte física do projeto deles. E pra quem ainda não se inscreveu como professores e alunos, podem participar do programa Sorocaba Espacial? É, basta entrar no site www.imaeduque.org. Tem todas as informações lá, logo na capa, quando chegar assim, já vai aparecer lá, inscrições prorrogadas, aí já tem o edital, tem os templates dos arquivos que tem que ser enviados, é só fazer a inscrição bem simplesinho, bem básico, bem rapidinho. E ele é válido pra todos os estudantes de Sorocaba, escolas públicas ou privadas, professora? Todo mundo, Sorocaba, região, inclusive nós temos uma inscrição lá do Rio de Janeiro, tem um pessoal lá do Rio de Janeiro que fez a inscrição e eles estão participando com a gente. Então, na verdade, isso tá aberto, né? Pra quem quiser participar e até vou aproveitar o gancho aqui, André, e convidar todo mundo que vai ser muito bacana, que participem desse projeto, que tenham a oportunidade de fazer algo diferente, conhecer um pouquinho a ciência, a ciência espacial e que participem com a gente no dia do lançamento. Pra gente finalizar com a professora Verônica Trevisoli, vamos lembrar também como se inscreve e até quando vão as inscrições também para os interessados em participar do programa Sorocaba Espacial. A inscrição até trinta de setembro através do site www.imaeduc.org. Esperamos todo mundo lá. Conversamos com a professora Verônica Trevisoli, uma das criadoras do programa Sorocaba Espacial. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, André, a oportunidade de poder falar sobre isso, que é muito legal mesmo. Um abraço, viu? André Fasano, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.